Acompanhado do filho Otávio, de outros familiares e do médico Carlos Mendonça, o radialista Rafael Renzel deixou o hospital na noite desta segunda-feira. Após 20 dias da tragédia com o avião da Chapecoense, Rafael foi o único jornalista que sobreviveu. Agora, a programação dos próximos dias será dedicada ao filho de 11 anos. E agora é o seguinte, a casa está preparada lá, o videogame já está pronto. Agora eu vou ter que me ocupar por um bom tempo aqui, nessa recuperação. Mas é uma figura, é uma figurinha, 11 anos de idade, com aquele astral todo, ele não deixa cair a bola, não. De repente ele não tem a noção, mas ele tem a noção agora, do pai dele que lutou para estar aqui. É essa a impressão que eu quero passar para ele. O lateral Alan Ruschel, que deixou o hospital na sexta-feira, já está em Nova Hearts, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele deverá passar as festas de fim de ano com a família. O lateral esquerdo vai retornar a Chapecó no início de janeiro para continuar o tratamento. O maior desejo de Alan é voltar a jogar futebol aqui na Arena Condá. A expectativa dos médicos é que após um tratamento intenso de fisioterapia, em seis meses, ele possa voltar aos campos. Três meses para calcificar, já se passaram um, quase. São 20 dias. Mais uns dois meses e meio para fortalecer bem a coluna e mais uns três meses para recuperar a massa, que eu estou só na capa do grilo agora. De acordo com o último boletim médico, o goleiro Jackson Folman passou por uma cirurgia na perna direita para futuramente colocar uma prótese. Ele e o zagueiro Neto estão recebendo acompanhamento de fonoaudiólogos e psicólogos, que devem auxiliar na recuperação. Os dois atletas ainda não têm previsão de alta.